Oi gente, esse assunto é muito desagradável, mas um deputado bolsonarista resolveu comemorar a morte de uma criança que estava participando de um assalto. A criança, obviamente orientada por um adulto, eu vou trazer os detalhes aqui, estava participando de um assalto, tinha que ser presa, tinha que ir para algum lugar de reformatório, enfim, teria que ser obviamente separada das más influências, eu não estou falando aqui que a gente não deve combater o crime, óbvio que tem que combater o crime, mas comemorar, achar que foi um sucesso, quando a operação policial mata uma criança, é realmente, é de uma desumanidade que, e eu acho que esse tipo de deputado, o sargento Farru, ele faz isso em parte porque ele está falando com uma parte da população brasileira, ele usou o Twitter para destilar seu ódio e comemorar a morte de uma criança de 12 anos. O jovem foi morto em confronto com a polícia militar após tentar assaltar uma casa em Londrina, no Paraná. O Fahar declarou, aconteceu em Londrina, bandido bom é bandido morto, disse ele, foi para o inferno antes de tirar a vida de uma pessoa de bem, estava assaltando a residência com arma de fogo, não gostou do meu comentário? Simples, deixa de me seguir e vai seguir a Maria do Rosário. Claro, ele está falando com o público dele, né? Durante a tentativa de assalto, o jovem estava em companhia de um homem maior de idade e foi preso. A idade do garoto foi confirmada pelo Instituto Médico Legal depois de identificação feita pela família que chegou a registrar um boletim de ocorrência porque o menino estava desaparecido. Esse é o mesmo deputado que, um ano atrás, comemorou o ataque à produtora do porta dos fundos, né? Enfim, é esse tipo de pessoa com quem nós estamos lidando. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto dizendo o seguinte, como eu disse no início do vídeo, é óbvio que uma criança participando de uma atividade criminal como essa, ela tem que ser pega, a polícia tem que enfrentar, a polícia tem que proteger as pessoas que estão sendo atacadas por esse tipo de coisa, óbvio, óbvio, óbvio. Mas será que não era o momento da gente começar a refletir sobre a polícia utilizar armas não letais? Será que não tem outro tipo de armamento que incapacite as pessoas em vez de matar? Essa é uma coisa que eu sempre me pergunto sobre a questão tecnológica. Será que não existe na tecnologia gás sonífero que você joga e as pessoas desmaiam e você pega as pessoas ainda vivas e não disseminar a violência dessa forma? Será que a única forma de lidar com esse tipo de crime é na base da violência? Porque quando você usa força letal, de forma não absolutamente rara, pessoas que não tinham nada a ver com peixe acabam pegando bala perdida. Se você reduzisse a quantidade de uso de força letal, você reduziria as balas perdidas, você reduziria as pessoas que não têm nada a ver com peixe, além de você salvar a vida de uma criança que, obviamente, se tem 12 anos e estava fazendo isso, ela foi influenciada para fazer isso, ela foi preparada para fazer isso. Ninguém vai achar que uma criança de 12 anos já tinha ali o germe do desejo de fazer esse tipo de crime, claramente ela é um produto de uma sociedade que a abandonou. E o mais dramático é que a sociedade que age com tanta violência, com tanta repressão, produz mais gente que reincide nos crimes. Esse é um aspecto da questão da violência que, quando você traz as evidências da realidade, a realidade irrita muito essas pessoas que defendem a repressão. Porque os países que têm os melhores índices, os índices mais baixos de reincidência, são os que tratam bem os presos. São aqueles que tratam as pessoas que são presas com humanidade. são aquelas que querem reabilitar, são aquelas sociedades que apostam nisso. Não são as sociedades que maltratam. As sociedades que maltratam, o preso, quando ele sai, ele sai mais perigoso. E aí é que ele faz mais coisas ruins contra as outras pessoas da sociedade, os cidadãos da sociedade, e tende-se a perder mais vidas. Quando você olha para as sociedades que são menos violentas, são as sociedades que têm um trato do pequeno delinquente aos demais pessoas que estão fora da lei, com mais humanidade. Então, a ignorância dessas pessoas, de gente como esse sargento, é que a política pública que ele defende, produz, quer ele queira, quer ele não queira, mais pessoas que vão realizar mais crimes. Porque quando você reprime na sociedade, primeiro que você não mata todos. Os que você não mata, eles ficam com mais raiva, com mais indignação, com mais visão de que não existe um outro caminho, a não ser o caminho do crime. E aí você, quando essa pessoa presa sai, ela sai com mais raiva, e por isso ela comete mais e mais crimes. Já as sociedades que fazem o oposto do que esse sargento defende, que são as sociedades que buscam a reabilitação, que tentam evitar as mortes, que tentam evitar a violência contra os criminosos, que tentam prender eles, levar para um centro de reabilitação e tratam eles bem, são essas as sociedades que têm os mais baixos índices de criminalidade. São essas as sociedades que têm os mais baixos índices de pessoas vindo a falecer por crimes violentos. Então, se você quisesse, baseado nas evidências, se você quisesse reduzir os crimes violentos, se você quisesse reduzir a reincidência das pessoas, você teria uma política prisional, você teria uma política pública que investe tanto em emprego como em educação, como na reabilitação de jovens. E não você comemora quando a polícia vai lá e neutraliza, para não usar uma outra palavra, mas produz o falecimento, mata uma criança. É uma coisa assim, é de uma desumanidade que realmente me incomoda muito. e é óbvio que a gente não pode dizer isso significa que era para deixar a criança lá. Não, ela tinha que ser enfrentada, não poderia ser permitida que ela cometesse esse crime, isso é óbvio. Mas eu não vou comemorar que a polícia matou, não. Eu vou lamentar. Lamentar porque, como ela, muitas outras crianças vão seguir o mesmo caminho, e os que forem presos, os que forem maltratados, vão sair mais violentos e mais perigosos ainda. A prisão no Brasil, ela acaba sendo uma faculdade do crime. o lugar onde as pessoas vão para se tornar em piores criminosos. E é exatamente essa lógica de maltratos, de não acreditar na reabilitação, que produz e que mantém esse tipo de ciclo vicioso funcionando. Eu só tenho a lamentar. e espero que vocês e que o campo progressista esteja acordado para defender uma outra política, inclusive uma outra política prisional, uma outra política da polícia. Não uma polícia pouco equipada, uma polícia valorizada, uma polícia bem equipada, inclusive bem instruída para minimizar falecimentos, minimizar a violência e não maximizar. É isso que eu torço para que a gente possa defender para o futuro, porque a polícia faz parte da classe trabalhadora e a gente não pode se tornar antagônico da polícia. Mas a gente tem que trazer a polícia para defender um projeto de país, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais humana. Esse tem que ser um objetivo fundamental nosso. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau. Aqui é a nova máquina do tempo.